Para alguns segmentos, o Instagram é absolutamente essencial, estrategicamente, porque ele já é uma mídia que favorece tudo aquilo que é atributo visual. Então, dependendo do tipo de negócio que você tem, você não tem como não usar ele. E aí, não estou nem falando de você impulsionar nada, é organicamente mesmo, se você faz um trabalho focado, comida, lifestyle, é muito visual moda, designer de interiores, é uma mídia que dá para a gente trabalhar conteúdos de formas diferenciadas. Hoje, criar uma foto bacana com mosaico, até você usar o recurso de vídeo, porque na hora que aparecem as bolinhas ali em cima, as pessoas que fazem vídeo aparecem primeiro do que a pessoa que fez pequenos stories. Então, a gente vai discutir tudo isso, juntos. E aí, vamos lá.